Oh, se acertar uma no juiz eu pago 50 Oh, eu acerto Acertar no juiz Boteuzinho, vai lá pra trás da casa, vai Pode ir, pode ir Não, pode ir lá, pode ir Bora, amor Tira na plada, velho Siga a bala, pega a bala, menina Ah, 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 ah O Flávio, ele fica boiando, velho Cadê o Henrique? 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 Vai ali, vai atrás da casa aí, ó Let's go, baby Dedetã aqui, hein Pode ir, pode ir Vai, oh, vai Esse tá em confronto, esse tá em confronto Abaixa na casinha sozinho Se quiser acertar alguém em tuíto, você puxa aí atrás Vai, meu Deusinho, falei pra você não ficar brincando de isso Eu tô descontento de ser Vamos lá, vamos lá, vamos lá Let's go Atira as costas Ai, que massa Próximo é eu, hein Não atira a tua não A gente quer que tá na mira Quem acertou bem no pescoço do Flávio Ó, se você tirar a tua, a bolinha acaba A gente quer que tá na mira Vai lá, meu teuzinho Acerta as costas do Flávio Vai lá, tem em cima de você, Flávio Olha a pracinha, você vê Olha a pracinha 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 Vai lá, Henrique, segura o gatilho Que você tem muito... Esse não vai não Esse não vai não? Não Só a outra Pode ir, vai Tu tá bem na arma dele Ô véio, eu tomei umas 3 No capacete Dois